Agora é tarde, me deixou pra baixo, só me causou dores Sabe que eu relaxo, pegou até a vizinha Você fica em barro, as tia lá da escola Deixa que eu me encaixo Então pode encarar aqui todo esse problema que causei a... Aqui em cima de... A gente tá montando e tem iluminação no quarto Parecido, a gente vai tentar chegar perto do quarto lá que a luz está lá, né? Não, é Deep Web Mas é da Deep Web, tudo Aqui é Deep Web Todo mundo é Deep Web, é o ritão do Deep Web, que vocês não viram minha peruca ainda Ai, gente Eu tô ali na parede franca, não dá pra pegar o resto das coisas só É de cinema essa câmera Só que a lente dela é um pouco perto Ela não tem zoom, tem que ficar muito perto Tem que ficar muito luz Mas tem um exclusive no vídeo que eu tava vendo É, da luz Legal, vocês sabem que esse bagulho é zebra Sabe que é a câmera ali, né? É na onde fica estourado, é isso? É na onde tá estourando a luz aí, ó Vai dar pra... Bom, Leicão, agora é uma cena que vai estar aqui na cama, tá ligado? Vou arrumar aqui Vou olhar aquela cena do flambo mais fechado Ele tá com a camisa branca, né? Da zara, mano Tamo gravando na madrugada, cara E o bagulho é doido mesmo, meu É que eu tô no hotel três horas da manhã gravando a paródia O Leicão aqui é o Kanganamei mais louco Pegou, topou, velho Nossa Mas não quero briga Ouve o desabafo Rejeite a falsidade Queremos gastar a Nili aqui Vamos ver como ficou Agora empurrar mais forte Ó, eu tenho que fazer duas cenas aqui, eu acho Eu tenho que pegar só a mão E depois pegar só empurrando Vai, de novo Agora você pode ficar, tipo, abrassando por trás, assim É, tem a praça por trás, que ela chega, assim É isso? Vamos fazer de novo, mano Agora eu vou fazer o outro ângulo Na cama é mais perto Então eu vou tentar Agora eu preciso pegar só aqui, ó Ela vindo em cima Vai Ela vindo em cima, vai Que eu vou mudar o ângulo aqui, ó Você vindo em cima Daí você já continua empurrando, ué Empurra Posso? Essa ficou boa, nem pegou saída Saiu Já tô gravando, ó Tipo, só do colo Aí depois nós fazemos uma cena aberta, entendeu? Beleza Só que nessa cena não é a raba de trás que mostra, assim, por trás? Mamãe, pode fazer vários takes Deve que escolhe, né, mano? Beleza Vai, primeiro pega aqui a raba Vai, você vem, assim, um pouco mais perto do Otávio Pode? Vai pra cá, ou pra lá? Pra cá Vai dar forte? Não, não tão forte também Vai Pronto? Tá valendo? Tá valendo Aí você vem pra frente Nossa! Nossa! A câmera também podia, pô, o cabelo tá escondendo muito o seu rosto por causa de perfil O cabelo meu foi também É, mostrar mais o rosto, isso Tá escondendo muito A hora que eu puxar você vai ser o taco, tá? E aí, de novo, ué Ô, tô preocupado com o cabelo pegar o rosto Ó, dá mais fraco, então Tá A festinha já vai começar Entendeu? Olha lá É atrás Tipo, descendo, né? Pô, mas não é... é atrás da escada, não? É Ela vai ficar bem no meio do piano, né? Bem, ué O que tá aí A hora eu estiver repetindo que você vem na frente, tá? Tá É, você pega no pilar aqui E depois em um açuquinho E vai, pode pegar essas coisas aqui? É, vou tirar por lá, né? Pegar mais a frente Pegar o pilar Depois aí, né? Pega aqui no pilar, ó Vai, vai indo Deixa eu ver aqui Mais pra trás, né? Aê, vai Pode? Pode É, vai embora, vai embora O que ele tá pegando Aí Tá da hora, tá da hora Vai lá que eu te mostro É, ele pegando já Você vai andar Vai até o final Aí você pega Tá gravando, tá? Pega olhando pra câmera, entendeu? Vai que eu vou Ó, deixa eu fazer um teste É, ele... Ele passa mais rápido do que o Cê, né? É, mas na edição Ok, mano A hora que eu subo a escada Eu não tô com isso na mão Vamos fazer eu soltando aqui no chão Entendeu? É Fechou Fechou, mano De primeira Cena final Vai, tá filmando, né? Tô Vem, tá filmando Vem, tá filmando Vem, tá filmando Deixa eu dar um close agora Não, não Mano, vai aparecer a escada Mas tudo bem Saca só na gambiarra Que a gente vai fazer Pra reproduzir Essa cena Que tá aparecendo aqui agora Do Vitão A gente vai fazer aqui, ó A gente pegou Não é nem peneira isso aqui É um escorredor de prato Não sei o que que é isso É pra fazer uns raios, né? Ó, como que vai ficar Aqui na parede Mano, vai ficar mais ou menos É uma fitinha paula Ah, é tudo da tipo web, né, gente? Eu fui comentar Mas é tipo web É primeiro Aí ele vai ficar ali, ó Vai ficar mais ou menos parecido Ah, mais ou menos Então vamos lá Você tá filmando? Tá filmando minha cabeça, Alec Filma, você não tá aparecendo eu, Alec? Filma eu, Alec? Não, mas eu já peguei já Não, não sei que sombra Não, mas eu já peguei já Luísa Sombra Luísa Sombra Luísa Sombra Tô cantando, tá pegando aí na câmera Deixa eu ver Isso, vai, galera Lola e a toma do mercado Deixa eu falar aqui Todo esse problema que causei Agora precisa de um fim Só confia assim Mas eu não queria ideia de novo Tem coisa que me querendo Vou acelerar Que bagulho esse mundo Foi com a outra, assim, ó Bolanchinho É Com a mão só Só com a mão É Isso Isso A outra também, depois É É, uma vez de cada Beleza A cara que você faz tá da hora Essas últimas tá melhor, vai Agora vai Boa Mais uma Mais uma Essa Eu acho que esse é o caminho pra fazer o clipe, tá ligado? Você tem que ser hardcore, meu irmão Final de gravação E agradecer o Lecão aí, mano Nós Tão junto Ele foi a câmera Ele é doido, mano Entra no canal dele aí, se inscrevam, tá ligado? E o primeiro link na descrição, meu irmão Vocês vão assistir o clipe Entram lá e vê Meu irmão Quem assistiu o make of primeiro Vai ver agora o clipe E o clipe tá muito louco, galera Vocês não podem perder, mano Nossa senhora, tio Sim Cara, são 3 horas 4 horas 5 horas 5 horas 6 horas Ó, minha cameraman tá pelada, hein? Não Quase Ó Eu também gravarei uns vlogs aí, tá ligado? Vou deixar na descrição aí, meu irmão Não indicou, né? Nossa senhora Tô até vendo Doido Mas o Alinho por ter participado desse clipe, né? Dessa zoeira, tá ligado? Uhum Muito louco Só zoeira, mano Nossa Você tem alguma coisa que fala? Deixa eu ver Não pegue a dona do mercado Só? Só Só Suar Uhum Uhum Uhum